Esse Ronaldinho é qual? Nossa, tá ótimo Ah, essa cruzada dele, né? É, aqui já era pra mim, aqui já era pra mim Cara, o zagueiro ganhava toda 100% essa bola, o cara foi bom, né? Só faço muito gol assim com... Nossa, eu perdi pra um retar e dá... Dá direito assim Mas olha como o goleiro dele tava... O Varane O que é aquilo, é um Poupe? Porra, o cara é grande, mano É, aqui infelizmente essa lenda aqui tá segurando o jogo já Ah, porra, que passão Puta garrencha Pocadinho, né? É, cara Se puxou pra perna do cara, pra perna boa, mano É colocada, velho Nesse jeito aí Porque não tem chute Se ele tá cruzado, vai pegar no goleiro, né? Só quantas vitórias, Clícero? Só quantas vitórias, Clícero? Foi um... Um golaço Safado, mas golaço Perdi pra esse filha da puta, moleque Rui do caralho Maravilha 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 Obrigado.